Bomba patch do Playstation 2 no celular. Já até fiz um vídeo desse, mas era a versão do PSP. E vocês muito falaram, Lucas, a do Play 2 é muito melhor. Bom, aqui está, e dessa vez eu estou rodando ele direto do meu celular, como na outra vez. Mas na outra vez eu tinha feito através do Samsung DeX, então eu tinha botado no meu monitor. Hoje eu queria ver aqui como ele ia rolar na tela de fato do celular. E manos, por enquanto aqui está rolando muito bem. Então se você me ver aqui olhando pra baixo, é porque eu tô olhando pro celular mesmo. Tá aqui ó, tá aqui na minha frente e vamos ver o que tem aqui. Onde eu peguei esse bomba patch eu vou deixar também aqui na descrição os créditos, tá? O canal da onde eu peguei. E vamos pra cima. Ó, aqui a gente tem, deixa eu ver, joga uma partida rápida. Cara, esse aqui parece que tá rolando melhor do que o do PSP, tá? Pelo menos é a minha primeira impressão aqui, não joguei ainda. Temos disponível nesse bomba patch que tá atualizado o Brasileirão Série A. Outro detalhe pra quem curte esses emuladores e coisas do tipo, estou também jogando com controle de Playstation 5. Conectado no celular e o celular aí rolando no emulador do Play 2. Então vamos lá. Brasileirão Série A atualizada, já tá o Criciúma aqui, Vitória, tá tudo direitinho. De bom, no outro vídeo eu fiz um jogo do Vasco Flamengo. Hoje vamos pegar um time que contratou bastante, cara. E o Corinthians foi um time que fez várias contratações. Outro time aí que a gente pode botar pra jogar contra, talvez seria interessante o Palmeiras, né? Pô, rivalidade a mil. Os uniformes estão aí. Vamos lá. Aqui a gente tem como escolher o nível do jogo. É supéssimo, então deixa normal, né? Aqui, 5 minutos tá bom, o resto a gente deixa exatamente como tá. E eu vi gente falando também no vídeo passado, coisa do tipo, Lucas, joga no computador que é muito melhor, né? Você pode botar emulador no computador. Eu sei, eu sei disso tudo. Mas como eu comprei o celular agora pra fazer conteúdo, e eu quero às vezes jogar no celular, tá ligado? Eu tô fazendo isso já pra me forçar a aprender aqui a botar os jogos e também ter essa disponibilidade de, ah, quero jogar no celular. Pego meu celular, jogo ali meu Bomba Pet ou qualquer outro jogo que eu consiga botar aqui. Então é isso, tá? Por isso que eu tô fazendo especificamente no celular. Então o time do Corinthians. Cássio Torres, Raul Gustavo Fagner, Hugo, Fausto Vera, Daniele Maicon, Rojas, Garro e Pedro Raul. Cara, vamos lá, hein? Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui. Deixa eu botar o Yuri Alberto mesmo de titular no lugar do Pedro Raul, né? Temos certo trauma do Pedro Raul no tempo do Vasco, então deixa ele no banco. O Garro tá aqui, né? Então tá bom, mano. Vamos testar o Garro. O time do Palmeiras tá ali com o Dudu de volta, né? Bruno Rodrigues. Quem fez aqui esse mod já botou o Dudu de titular de volta. Já tá o Animo Moreno também. Tá atualizado. É a última atualização que saiu desse mod que eu peguei. E bom, se vocês querem mais vídeos sobre emuladores, rolando no celular, comenta aí que eu posso fazer pra vocês. Tá tendo umas ideias boas aqui. Tô até pensando talvez criar um canal, algo diferente, sobre algo do tipo. Então vamos lá. Tá rolando bem bonitinho o jogo, tá? E como é a versão do Play 2, obviamente, o gráfico é muito melhor do que o do PSP, né? Nossa, tá bem gostosinho de jogar. Vamos lá, vamos tentar fazer um gol. Aí vocês tão vendo como que tá rolando aí. Como é que eu tô jogando aqui. Por isso que eu tô olhando pra baixo, né? Então a outra vez que eu fiz o vídeo, eu botei o Samsung DeX e acabei jogando o monitor. Mas eu queria ter essa experiência de jogar aqui direto do celular mesmo, pra ver como ia ser. Aí não vou tomar um gol aqui, né? Obrigado, câmera. Você está aprovado. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar o costume, hein? Deveria ter botado no fácil, não no normal, né? Vou tomar uma goleada aqui, mano. Ó o toquezinho aqui, ó. NL. Aí, toquei atrás. Boa. Aqui no meio. Aí, boa bola, velho. Oh, Rojas. Aqui. Chutezinho bugado, né? Virar chutando assim, não sei se é uma boa ideia, mas a gente tentou. Vamos lá, vamos lá. Pô, bola. Aí, estamos tabelando aqui bem, hein? Lá na ponta. Vai, Rojas. Pra trás. Tem que cruzar muito desarmado. Cara, o Rojas é bom, tá? Aí, ó. Boa jogada dele. Isso. Cara, a jogabilidade desse PES é muito gostosinha, né? Se eu não me engano, esse é o 2014, tá? Posso estar errado, mas acho que foi feito em cima do 2014 esse bombopatch que a gente tá jogando. Cara, é muito gostosinho. É da hora mesmo, tá? Não passou tão bem assim. Queria achar um espaço pra chutar, velho. Tá difícil. Então, ó, rapaziada. Pra quem tem dúvida aí sobre as faces desse mod aqui. Everton tá direitinho. Luan tá bom demais. Gustavo Gomes um pouco defamado, mas muito bom. Não tô zoando, tá muito bom, na real. Temos aqui o Mike, cara. Cara, isso é bizarro, né? Como fica direitinho, cara. Fiquerês. Temos aqui o Moreno, que acabou de chegar. Zé Rafael. Parece que teve a cara amassada, mas tá tudo certo com ele. Joga muito, inclusive. Esse aqui é o Rony. Rony Rústico. Aqui temos o Bruno Rodrigues, que acabou de chegar no Palmeiras. Aqui o Veiga, o craque do time. O Dudu, que é outro craque do time, né? Na vida real tá voltando de lesão. Cássio. E aqui a gente vai pro Félix Torres. Temos aqui o Raul Gustavo. Fagner. Fagner tá bom demais, viu? Temos aqui também o Hugo. O Hugo parece que não tem face escaneada ainda nesse mod, tá? Inclusive, ó, o uniformezinho já tá com patrocínio. VaiDeBet.com. Temos aqui o Fausto Veras. Eu não sei se é Veras que tá errado. Na minha cabeça era só Fausto Vera, mas pode ser que eu esteja enganado também. Mas a face dele tá muito boa. Raniel, já capitão aqui. Temos também o Maicon. Um pouco com o olho fechado, mas tá show. O Rojas. O paraguaio, né? O Garro está completamente estranho, velho. Tá estranho, mas tá com uma face escaneada aqui, né? Que isso, velho? Esse é o Rojas. Eu acho que o cabelo dele não é assim também, né? Mas tá tudo certo. E o Uri Alberto. Pô, o Uri Alberto tá animal, hein? O Uri Alberto. Pô, foi feito no capricho, mano. Tá show de bola. E aqui a bola, né? Falando em show de bola, a bola. E, cara, me deu uma nostalgia ver essas chuteirinhas assim, cara. Meu Deus do céu. Sempre que eu jogava pés aí no Play 2 na época. Coisa linda. Talvez esse modelo aqui nem tinha na época. Talvez eles tenham botado no mod. Coisa do tipo. Mas o jeitinho da chuteira, mano. É isso que eu tô falando, né? Trouxe uma nostalgia. Tô com uma câmera um pouco mais perto aqui. Fica mais legal pra ver os detalhes, né? Mas um pouco mais difícil pra jogar. Mas tá tudo certo. Nossa, fui driblado ali. Vai atrás do Rony Rústico. Não deixa ele cruzar, não, pô. Uh, carrinho na bola, hein? Coisa linda. Canteiozinho. Tira daí. Tirei mal, tirei mal, tirei mal. Não deixa bater, não deixa bater. Ai, o Cássio ficou olhando e me assustou, mano. Cara, a geradinha da animação, que da hora. Olha que é um jogo antigo, tá? A tabela saiu agora, hein? Mas o Maicon aqui é sacanagem. Fora da área. Chutou em cima da cabeça do Yuri Alberto. Foi da hora a câmera também. Se afastou bem... Bem do jeitinho bom. Cuidado. Quem sabe agora, hein? Será que ele ganha na velocidade, mano? Ah, a marcação é boa. Boa bola. Agora escapou. Mas vai fechar aqui já. Tem que vir alguém pra jogar. Vai! É opção de passe. Boa bola. Boa. Nem tão boa assim. Nem tão boa assim. Vai atrás, vai atrás. Vai caçar. Caraca, mano. Que isso? Tirou esse trem, mas deu certo. Boa bola. Agora o Garro saiu bem, hein? Pra corrida do Rojas. Vai, Yuri Alberto. Botou lá. Ah, cruzamento não foi bom. Final de jogo. Infelizmente derrotado. Não consegui nem fazer o golzinho, né? Terei que diminuir o nível aí até eu pegar a manha de novo. Mas, cara, foi uma experiência muito legal jogar no celular aqui rodando lindamente, tá? Eu sei que pra muita gente não é novidade. Mas eu tô por fora desse mundo aqui de emuladores, cara, vocês não têm noção há quanto tempo. Papo de mais de 10 anos, tá? Quando eu era molequinho e botava no computador assim. Então, cara, tô entrando nesse mundo agora e tô curtindo. E bom, pra quem tem dúvida que tá, temos aqui também o modo da Champions League, o modo aqui da Libertadores, Master League e o Rumo Estrelato. Acho que talvez valha até um vídeo fazendo o Rumo Estrelato, mostrando pra vocês como que tá rolando aqui. Se vocês querem, comentem aí. Se vocês querem mais vídeos sobre emuladores aqui, jogos de futebol, não sei, pode comentar, seja livre aí. Depois eu vou dar uma olhadinha. Tamo junto e fui!